Olá, boa tarde para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, onde durante toda a manhã aconteceu mais uma reunião do Conselho de Governo. Desta vez, o encontro foi coordenado pelo presidente em exercício, Hamilton Mourão. Ontem, durante uma entrevista, ele já havia adiantado que as discussões hoje girariam em torno da tragédia em Brumadinho, Minas Gerais. E foi isso mesmo. Nós acabamos de participar de uma entrevista coletiva com quatro ministros do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Regional, de Minas e Energia e da Casa Civil. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, já foi feito um levantamento de todas as barragens no Brasil. E a prioridade, neste momento, é a fiscalização. Vamos ver. Hoje, no Brasil, temos mais de 20 mil barragens cadastradas. Dessas 20 mil barragens cadastradas, 3.386 são classificadas com dano potencial associado alto ou risco alto. Essas são as barragens que a resolução, neste momento, colocou como prioridade para que reforçasse a fiscalização, porque entendemos que essas são o foco inicial, não total, mas precisamos priorizar. Não temos condições de avaliar e fiscalizar todas ao mesmo tempo, então há necessidade que priorizemos. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o qual eu presido como ministro do Desenvolvimento Regional, tem a obrigação legal de zelar pelo cumprimento da política nacional de segurança de barragens. E é isso que pretendemos fazer e isso que faremos, a fim de realmente tomar todas as ações necessárias para evitar que tragédias como essa voltem a acontecer. Já o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, falou sobre a importância da lei de segurança de barragens, que é a legislação mais recente que o Brasil tem, de 2010, e reforçou a preocupação do governo federal em relação às pessoas envolvidas na tragédia. Veja. O Brasil tem, são milhares de barragens que tem várias destinações e evidentemente que nós precisamos ter. E por isso que vai ser feita uma atualização de uma lei de segurança de barragens que mostrou que mesmo que tudo fosse cumprido, talvez não fosse suficiente. Então, nós vamos ir além na proteção das pessoas. A preocupação que o governo Bolsonaro tem é, número um, é com as pessoas. Depois nós vamos ver como é que fica a questão da empresa, do setor econômico. E agora nós vamos direto a Brumadinho, em Minas Gerais, onde está a repórter Luana Karen, enviada especial da TV NBR. Luana, boa tarde para você. Olá, Luciana, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. Nós tivemos há poucos minutos uma entrevista coletiva de várias autoridades aqui de Minas Gerais, que estão atuando nesse trabalho de busca e salvamento das vítimas do rompimento da barragem do Feijão, ocorrida na última sexta-feira. O Coronel Borges, chefe do Gabinete Militar do Governador de Minas Gerais, afirmou que foi instalada a internet Wi-Fi para a comunicação de todos os que estão trabalhando nessa operação de busca e salvamento. Eles receberam também a doação de 300 chips de celulares, que vão ser distribuídos hoje, às 16 horas, para os familiares das vítimas, para que eles possam se comunicar com as autoridades em busca de informações e também para comunicarem-se entre si. O Coronel Borges também afirmou que a situação da barragem 6 está estável. Essa barragem 6 era aquela que havia a possibilidade de rompimento, uma barragem que contém água, que fica próxima à barragem que foi rompida na última sexta-feira. E no domingo, inclusive, chegou-se a soar o alerta para a evacuação da cidade, das regiões mais próximas, porque o risco de rompimento dessa barragem era muito grande. Mas ele confirmou que a barragem está estável, que está no nível 1, que é o mais baixo entre os níveis de alerta, que a água nessa barragem está sendo drenada para aumentar ainda mais a segurança no local. E a expectativa é que esse trabalho de drenagem para esvaziamento total da barragem seja feito em 10 dias. O major também afirmou que o governo federal deu todo o apoio necessário, que eles vão receber amanhã uma equipe de engenheiros do Exército para fazer a avaliação da rodovia, que está interrompida por rejeitos. Ele também confirmou que há 288 pessoas desaparecidas. Dessas, 114 são funcionários da Vale e 174 eram terceirizados da Vale ou pessoas da comunidade, moradores aqui locais. O número de mortos continua em 65. Essa atualização só deve acontecer no final do dia, porque as equipes estão trabalhando agora, nesse momento, no resgate de mais corpos. Já o major Santiago, da Polícia Militar, afirmou que ontem havia 250 policiais militares trabalhando aqui em Brumadinho, que hoje chegaram mais 300, portanto, há 550 policiais militares trabalhando aqui. Essas pessoas são importantes porque, você pode acreditar ou não, mas há saqueadores invadindo as casas dos moradores que tiveram que sair às pressas, casas que são interditadas, e esses saqueadores, essas pessoas estão roubando esses moradores. Amanhã vão chegar mais 400 policiais militares aqui em Brumadinho, então, perfazendo aí um total de quase mil militares atuando nessa vigilância, nesse patrulhamento, principalmente da área rural, que é muito extensa e está bem prejudicada, inclusive geograficamente, por conta do rompimento da barragem. Um outro também que deu entrevista aqui pra gente há pouco foi o Tenente Pedro Ayrara, porta-voz do Corpo de Bombeiros. Ele falou que o trabalho está trabalhando em continuidade com a equipe de Israel e que esse trabalho tem resultado em dados positivos, que eles estão trabalhando na área em que foi encontrado o refeitório da Vale, da empresa Vale. Esse local está a mais ou menos 800 metros e 1 quilômetro do local onde ele originalmente ficava. E os equipamentos dos israelenses, segundo o Tenente Pedro Ayrara, também têm sido muito úteis. Um dos equipamentos ajuda a localizar vestígios de corpos e esse equipamento especificamente tem sido muito útil para encontrar corpos dessa tragédia. Eles também estão usando, dos israelenses, drones ligados a satélites que estão auxiliando no mapeamento da área. E já foi possível, como eu acabei de dizer, encontrar corpos com todo esse aparato, esse equipamento trazido de Israel. Também, segundo Pedro Ayrara, mais de 1.600 animais foram resgatados e estão sendo cuidados. E segundo a expectativa do Tenente Pedro Ayrara, a expectativa é que aumente muito o número de corpos resgatados hoje nessa tragédia. Bom, em nota, o Comando Militar do Leste informou que as Forças Armadas prosseguem atuando no transporte das diversas equipes de busca e salvamento. Eles também estão apoiando a equipe israelense que está aqui com cinco helicópteros para uso dessas equipes de busca e também com alojamento e alimentação para cerca de 130 pessoas. Uma outra informação é que a lista com os desaparecidos dessa tragédia foi unificada. Antes, havia uma certa divergência nos números porque haviam três listas. Uma da Vale, com os funcionários da empresa Vale, outra dos moradores que procuravam a Estação do Conhecimento, que é um ponto montado também pela Vale aqui em Brumadinho para poder atender esses moradores. E havia ainda uma terceira lista da Polícia Civil. Então, para evitar boatos e notícias falsas, a lista oficial foi publicada no site da Vale e também da Defesa Civil e colocada fixada nessa Estação do Conhecimento. Bom, são essas as informações que nós tivemos agora há pouco. E nós vamos agora a São Paulo conversar com o repórter Ricardo Ferraz, que tem as informações aí do presidente Jair Bolsonaro. Olá, Ricardo. Boa tarde. Boa tarde, Luana. O presidente Jair Bolsonaro continua internado aqui no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul da capital paulista. Hoje pela manhã, a equipe liderada pelo cirurgião Antônio Luiz Macedo divulgou um boletim médico, informando que o presidente segue na unidade de terapia intensiva a UTI e não apresenta nenhum tipo de disfunção. Evolui bem. Ainda de acordo com o boletim, o presidente não teve nenhum tipo de sangramento ou qualquer outra complicação. Permanece sem febre, em jejum oral, recebendo analgésicos para controle da dor e também medidas para a prevenção de trombose endovenosa. A reintrodução de alimentação via oral, de acordo com esse boletim, acontecerá de maneira paulatina, será avaliada diariamente e deve ocorrer apenas no momento que a equipe médica considerar isso oportuno. Por ordem também dos médicos, as visitas na unidade de terapia intensiva foram suspensas. Hoje, pela manhã, o presidente escreveu a seguinte mensagem nas redes sociais. Abre aspas. Foram tempos difíceis, consequência de uma tentativa de assassinato que visava destruir não só a mim, mas a esperança de muitos brasileiros no futuro melhor. Agradeço a Deus por estar vivo, aos profissionais que cuidaram de mim até aqui e a vocês todos pelas orações. Estou bem. O presidente tem recebido muito apoio e mensagens de internautas nas redes sociais. Está prevista para amanhã, às 10 horas da manhã, a transferência de Jair Bolsonaro da UTI para o quarto, onde ele poderá retomar as atividades como presidente da República no gabinete provisório que foi montado pelo Palácio do Planalto, na antessala do quarto, onde ele ficará internado. Nós temos algumas imagens deste local, que conta com salas de reunião, telefone fixo, uma televisão e também acesso à internet. Obviamente, uma das preocupações maiores da equipe que deve se reunir aqui com o presidente Jair Bolsonaro é a situação em Brumadinho. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Continue acompanhando essas e outras notícias aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto